O canal de São Paulo, ele ficou justificado com as cidades saindo para o doleado e as luzes de matar. Meu Deus, é que se dá de mim, agora de novo eu começo a trabalhar. Vou colocar madeira, prende o chacateiro, ganha, mas em meu começo da batida, nós só tenho...